Olá pessoal, bem-vindo ao Matematicando com Azari. Eu me chamo Azari. Vamos resolver uma questão de função trigonométrica, o terror da galera. Gente, sempre que cai função trigonométrica o vestibular do pessoal passa mal, né? E essa questão não é diferente, é uma questão média, uma questão assim que vai te cobrar os conceitos da FGV 2011 e bem modelo ENEM, beleza? Então vamos lá. Uma empresa exporta certo tipo de produto. Estima-se que a quantidade exportada que expressa em toneladas para cada mês do ano 2011 seja dada pela função Q igual a 40 mais 4, seno de π sobre 6, X. Em que X igual a 1 janeiro, 2011, X igual a 2 fevereiro e assim por diante. Em que meses a exportação será de 38 toneladas? Então vamos lá. Esse valor aqui, ele é a quantidade. Então vou ter que substituir no lugar do Q, ok? Então vou pegar minha função e vou igualar a 38. Então ficamos com 40 mais 4, seno. Onde aparece π sobre 6, pessoal? A gente pode colocar em graus, né? Porque o argumento aqui está em radianos. Para colocar em graus é bem fácil. π sobre 6 em graus, você vai trocar o π pelo número 180 graus. Só isso, ó. Então vai trocar de radianos para graus, troca o π por 180. Então aquele ângulo vale quanto? 30 graus. Fica mais fácil, né? Então agora eu coloco aqui, ó, 30 graus. Beleza? E o X queremos encontrar. Isso tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 38. É a quantidade de toneladas. Isso aqui é uma equação trigonométrica, que para resolver, nós temos que isolar isso aqui, ó. O que é isolar? Deixar sozinho, né? Então a gente vai repetir essa parte. Seno de 30X igual a 38. Bota esse 4 aqui primeiro. Quanto que é 38 menos 40? menos 2, né? Então o 40 que estava, está aqui somando, ele passou para lá subtraindo. Então o seno de 30X vai ser igual a menos 2 dividido por menos 4. Menos 2 por menos 4. Isso vai dar menos 1.5. Pronto. Isolamos a nossa caixinha. Agora vem a parte mais complexa, né? Saber resolver uma equação trigonométrica. Vamos desenhar a bolinha do ciclo trigonométrico. Aqui está a nossa bolinha do ciclo, certo? Vamos colocar aqui o nosso plano cartesiano, aqui dentro. Lembrando que o eixo do seno é o eixo Y. Beleza? Então não pode esquecer disso, né? O Y é o seno, o X é o cosseno. Então quando ele falou para a gente que o valor do seno é igual a menos 1.5, menos 1.5, então ele está aqui, né? Apontando para baixo. O seno é o eixo Y. Então menos 1.5 é isso aqui, para baixo. Beleza? Aí tem um ângulo aqui, do lado direito, que tem seno igual a menos 1.5. E tem um ângulo aqui à esquerda, que também tem seno igual a menos 1.5. Então eu botei para baixo a cobrinha, porque o seno é negativo. Agora me responde. O número 1.5, ele tem a ver com quantos graus no seno? Professor, 30 graus. Muito bem, porque o seno de 30 é 1.5. Nesse caso aqui, eu vou ter que fazer, então, 30 para baixo, do lado esquerdo, e 30 para baixo, do lado direito. Para eu encontrar esses dois ângulos, que tem seno igual a 1.5. Tranquilo? Então vamos colocar aqui o outro. Aí. Então agora eu te pergunto, né? Se eu vier aqui e descer 30 graus desse lado, aonde que eu vou estar? E aqui? Aonde que eu vou estar se eu descer 30 graus? Lembre-se que aqui é 180 graus, né? Metade de uma circunferência. Aqui é o zero, o início, né? Aqui é o 90. Aí, ó. E agora, se eu pego 180 e desço 30 graus, eu vou estar aonde? 210. Se eu pego aqui, né? O final do ciclo, que é 360, e volto 30 graus, eu estou aonde? 330. Então são esses dois ângulos aqui, que tem seno igual a menos meio. Por isso que ele pergunta em que meses, né? Não é em que meses, em quais meses, né? Não sei se está certo esse português aí, mas vamos lá. Certo? Então agora, para eu resolver, o que eu faço? São duas respostas. Então eu pego o primeiro, ó. Seno de 30x tem que ser igual a quanto? ao seno de 210. Então a gente encontra esses valores para isso, para trocar essa bolinha vermelha aqui, pelo o valor do ângulo, né? O seno do ângulo, para poder cortar aqui, ó. Hum! Então eu descubro qual é o seno que vale menos meio. Ah, 210. Igualo e corto. Então agora eu posso falar, ó, que 30x é igual a 210. Se eu pego 210 e divido por 30, dá quanto? 7. E 7 dá o quê? O mês de julho. Ah, aí. Ah, essa é a solução número 1. A solução número 2, você vai pegar a sua equação, 30x, né? O seno. Qual é o outro seno que vale menos meio? Ah, é o seno de 330, professor. Mesma coisa. Vai cortar aqui. Aí, ó, show de bola. Então 30x igual a 330. Se eu dividir 330 por 30, vai dar quanto? 11. E o 11 está em qual mês? Novembro. Então eu vou lá agora e corro para o abraço. Só marcar lá, né? Julho e novembro. Duas soluções. E está aqui na letra D de jeans. Baita questão, né? Não é uma questão fácil, não. Quando cai em vestibular, o pessoal fica bem em dúvida nessa questão aí. Tranquilo? Gostou? Deixe um like na questão. Aí na descrição do vídeo tem uma lista de exercícios com mais exercícios. E também tem um link de um vídeo para você rever o assunto. Caso tenha alguma dúvida, faça uma revisão. Beleza? Deixe um like. Fui! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma